O país continua a enfrentar vários desafios para expulsar grupos terroristas que semeiam luto e terror em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Recentemente, três aldeias dos distritos de Mecuf e Metuns foram alvos de incursões terroristas, o que provocou fuga da população. Reagindo ao ressurgimento de ações terroristas, o antigo presidente da República, João Kishisano, defende maior mobilização da população no combate a este fenômeno. É preciso uma mobilização muito grande da nossa população, muito grande mesmo, para que todos sejamos parte do combate. E é preciso que vocês da imprensa deem este espírito de combate à população. Não é o combate com as armas, mas com a vigilância, com a denúncia, com o apoio às forças que estão a combater com armas. É o que nós fizemos no passado e tivemos sucessos contra o colonialismo português. Chisano fez saber ainda que há que se buscar outros mecanismos para acabar com o terrorismo, por tratar-se de um mal que não afeta só o país, mas global. O terrorismo não é localizado, não é nacional, o terrorismo é internacional. Há todas as forças que eu preciso contar. É um crime, é um crime dos crimes internacionais e que, como uma droga, portanto, são crimes difíceis de combater. Mas, no que diz respeito ao terrorismo, eles utilizam uma guerra de guerrilha. A guerra de guerrilha, geralmente, utiliza pequenos grupos, pequenas unidades. Nós fizemos guerrilha, só não fizemos terrorismo. O terrorismo utiliza a guerrilha, mas aplicando terror. Refira-se que o terrorismo implantado desde 2017 na província nortenha de Cabo Delgado, rica em recursos minerais, já fez mais de um milhão de deslocados e cerca de 4 mil mortes, para além de destruição de infraestruturas socioeconômicas entre públicas e privadas.